O PROCON terminou hoje a fiscalização do tempo de espera nas filas de bancos aqui de Londrina. A Soraya Barros volta ao vivo e tem mais informações sobre esse assunto. Exatamente, Cid. 4 de 32 agências bancárias aqui de Londrina ultrapassaram aquele tempo limite para que a pessoa tenha que ficar aguardando na fila de um banco. O PROCON, então, autuou essas agências que agora vão ter um prazo limite de 5 dias para poder oferecer uma justificativa e, dependendo da justificativa oferecida, elas terão que pagar uma multa. Na avaliação do PROCON, este número já é um dado bastante positivo, representa um percentual muito pequeno de todas as agências que foram fiscalizadas. E isso deve ser resultado tanto das ações de fiscalização como também da própria mudança da legislação municipal que agora estabelece 30 minutos de espera em dias próximos a dias de pagamento e também vésperas de feriado e 15 minutos de espera nos dias normais. Vamos ouvir, então, o Tiago Mota, que é o diretor do PROCON. Por se tratar das principais agências e da primeira semana do mês, foi razoavelmente um número baixo de agências que estavam com tempo superior. Pode ter se dado em razão muito por conta dessa nova lei que foi aprovada, que agora elevaram o valor das multas, e também por conta da fiscalização recorrente que o PROCON vem fazendo aí nas agências e cada vez mais estamos recebendo menos denúncias em relação aos bancos, às filas de bancos. Mas, ainda assim, nós não podemos parar com esse trabalho, que ele é de fundamental importância para o consumidor, para que ele seja atendido dentro desse prazo. Então, esse trabalho de ter a fiscalização em loco e nas agências bancárias, eles vêm reduzindo o tempo de espera nas filas de banco. Bom, o que acontece a partir de agora? Depois que elas apresentaram, então, essa defesa, elas têm, então, esse prazo, podem ter uma multa inicial de R$ 5 mil, mas essa multa, se essa empresa for reincidente, pode chegar a R$ 55 mil. Então, agora é o momento das defesas e pode, então, acabar implicando no pagamento de multas, CID. Música Obrigado.